O Ibovespa supera os 106 mil pontos com otimismo global nas bolsas. Olá, investidores! Este é o fechamento de mercado da Levante, segunda-feira, dia 16 de novembro. E hoje o Ibovespa fechou em mais uma alta de 1,6%, superando pela primeira vez os 106 mil pontos desde março lá atrás. Ficava oscilando entre 95 e 105 mil pontos, a gente sempre falava aqui que era a maldição do 95 e 105. Finalmente hoje superou essa barreira com otimismo global nas bolsas. Hoje o principal destaque foram as bolsas em alta, que subiram em geral, com mais um otimismo sobre mais uma vacina que deu certo nos testes, agora a vacina da Moderna. E os principais destaques hoje da Bolsa Brasileira foram as Aéreas, que são beneficiadas diretamente com essa nova notícia da vacina, tendo volta dos movimentos, volta dos passageiros mais forte futuramente. As ações da Azul subiram forte hoje, sendo o principal destaque com 10,86% de alta, seguido das ações da Gol e da Embraer. As grandes companhias, as Blue Chips da Bolsa também subiram forte hoje, com Petrobras subindo 3%, Itaú e bancos em geral subindo 2%, 3% e a Vale também, hoje subindo 2,5% na mesma toada de otimismo também com as notícias da produção industrial da China, que veio muito forte. E é bom destacar que hoje, falando da Vale, hoje teve a venda em bloco da BNDES, vendendo um quarto de sua participação ainda detida na companhia, movimentando cerca de 2,5 bilhões de reais no dia. E por fim, hoje o petróleo Brent, o principal índice de referência de preço de petróleo, subiu em mais uma alta de 1,5%, fechando o próximo a 44 dólares o barril. E o dólar fechou o dia em leve queda de 0,7%, com cotação de 5,43 reais. E dos destaques negativos, uma das principais quedas foi as ações da Rumo, provavelmente por uma abertura mais forte da curva de juros, que é um dos principais indicadores, principais catalisadores das ações da Rumo. E esses foram os destaques do dia, pessoal. Continue nos acompanhando no Morning Call e no fechamento de mercado todos os dias aqui no canal da Levante. Até mais! Legenda Adriana Zanotto